Música Manhã muito bonita de sol, quarta-feira, Brasília continua aqui, tá agarrada hein Brasília? A Brasília continua aqui. Meu ajudante Robinho tá aqui hoje dando uma geral no Guerreiro, não é isso Robinho? Vai caprichar aí? Dá uma caprichadinha né? É isso aí, o Robinho sempre que me ajuda aqui né? Rapaz, ela tava suja hein? O Guerreiro tava suja, a viatura do canal. Vai lá Robinho, vai lá Robinho, vou filmar você aqui. Faz carinho nele aí. Muito bem aí. Tem que cuidar né Robinho? Se não cuidar como é que fica? É, Juiz de Fora amanhece hoje com bastante sol. Dia muito lindo aqui na cidade. Olha pessoal, aproveitando aqui, na verdade eu quero falar da Brasília. Mais uma vez aí, a venda, 10 mil reais, mas a gente pode discutir o preço né? A gente pode discutir aí, porque nada é definitivo, né? A crise tá aí. Então, fica aí o recado pra você. Brasília tá parada aqui. E a gente aguarda aí qualquer contato no meu telefone, 988837484. Prefixo aqui de Juiz de Fora é o 32. Tem algumas caixinhas aqui, eu vou abrir aqui. Aí gente, tudo que foi trocado aqui essa semana, as peças antigas estão aqui, ó. Aí ó, tudo isso foi trocado. Isso aqui é freio né? Oi? Aqui, aqui filtro de ar trocado, a caixinha tá aqui. Mais aqui outro filtro de ar, né? Aqui as velas também foram trocadas. Eu deixei aqui as peças, né? Pra vocês verem que... Aí ó, tudo vela antiga, que tava queimada. Então, até tudo isso foi trocado aí. Aí ó. Tudo isso foi trocado. Então foram reparados o freio, as válvulas aqui ó. Uma válvula... Essa válvula é uma das melhores, eu acho. A NGK. Eu não entendo muito de mecânica não, mas não sei que... Se alguém souber que peça é essa, fala pra gente aí. Sabe dirigir, Robinho? Não sei não, não. Não vai aprender não? Robinho, o famoso Robinho aqui do Belo Aurora, né Robinho? Você tem quantos filhos? Eu? É. Tem três. Três. Robinho é caprichoso, né Robinho? Ele sempre... Tá lavando aqui o carro e faz tudo direitinho. Acabando aqui... Oi, já voltaram as aulas já. Ah, me parece que não. Voltando aqui a falar da Brasília, para vocês terem uma ideia, olha só como é que está. Está inteirona, olha o pneu aqui, para vocês terem uma ideia, são todos novos, são pneus novos, essas rodas são originais da Brasília, ela está lisinha, está retinha, quem comprar não vai ter que fazer nada, tem que só andar. É só andar. O interior está bem sujinho, né Robin? O interior está bem sujo, né? Vamos lá. Essa Brasília está aqui na minha cidade, que é Juiz de Fora, Minas Gerais. Repetindo o telefone, 988837484. Vamos lá. 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 Vamos lá.